Mais um MonsterCast começando Patente alto hoje Vibração, vibração O cara tem vibração pra falar Eu até acordei aqui Deixar o bebezinho acordado é bom, Tenente Essa é a missão de hoje O cara se impõe com o tom de voz dele Tenente, obrigado por estar aqui Obrigado por aceitar o convite Uma honra ter você aqui Eu que queria agradecer, tô lisonjeado com o convite Primeiramente agradecer a vocês pelo convite Que isso, Tenente Muita gente, o pessoal gostou da minha aparição É uma oportunidade incrível Eu que sou fã do canal Adoro, eu adoro os episódios de abrir a caixinha Adora Só fala merda, cara Agora você é vítima hoje Eu perguntei muito, já tive meu período também Tava aqui O confessionário Antes, né Mas a gente não pode abrir aqui Muita coisa eu não vou falar Incluindo, eu tô na Marinha É, tem isso, né Quando eu concluir esse processo aí Que eu tô acabando A gente volta aqui pra eu falar tudo De... Mas eu vou falar De barrar Mas vai ter caixinha, pessoal Não vai ter caixinha De leve De leve Mas eu posso falar do Big Jeff Que eu fiz a preparação dele A galera deve ter curiosidade É forte Big Jeff, um grande abraço Meu irmão aí Foi a contratação da Groove Foi mais um presente pra mim Do que pra Groove Que a gente estreitou o laço Cria da radar, né? Cria da radar Treina junto O cara é o meu irmão mais velho O cara que me orienta Tem muita experiência de vida, cara Não, o Big Jeff é O macaco velho O Big Jeff A gente fala, né, mano? Se ele tivesse toda essa estrutura aí Quando ele era novo Realmente, né? Tivesse surgindo A história pode ser diferente Podia ser diferente Podia ser diferente O Big Jeff Onde é o Collie, meu brasileiro aí? Tem dois Collie, meu brasileiro lá no Rio Ele e o Carlos André É verdade, agora tem dois E já falamos com ele Daqui a pouco Próxima vinda pra São Paulo E o Big Jeff no Muinho Tem história, hein, mano? Tem história O Big Jeff O Big Jeff é zica Como é que foi o Trump com o Big Jeff? Você já conhecia ele lá do... Não, cara O Big Jeff foi porra Como é que foi? Eu até me emociono de falar Já conhecia do Rio Ele já sabia quem eu era também Só que o que acontece Ele entrou na Groove, né? A Groove apresentou ele Como meu amigo e tal A gente não tinha muito contato ainda Mas eu já conhecia ele O John perguntou Como era o Big Jeff e tal A gente foi gravar Pra apresentar ele pro Léo E... Só que ele sempre fez a parada Do jeito dele, entendeu, mano? E eu não vou dar pitaco Pra um cara de 40 anos de treino 30 anos de treino Ninguém preparava ele? O Zé O mestre Zé fazia o treinamento do... Na parte de física e tal Só que ele tava dois anos no off já E poxa Ele não... Como que eu vou dar pitaco Com o cara que é... Pô, discou, caramba Eu fico na minha ali Só que, pô O Big Jeff não conhecia T3, T4 Tipo, era só no bravo, mano Entendeu? Então essa preparação de... Ele comia só o arroz e... Tipo, o básico é um carvável Com arroz pra caramba Pô, com uma compreensão de comando Já caramba com qualquer alimento Dá pra carbar com tudo, pô Sim, sim Entendeu? Pô, fazia papinha pra ele carbar Ele, pô, fazia papo do gorila Mel Mamão Biscoito de aveia Biscoito de maisena Doce de leite Então era... A gente fazia uma refeição sólida E uma papinha Ele nunca tinha feito isso E, pô, ele não estufava, entendeu? Ele ia enchendo sem estufar E o físico respondendo A gente testou coisas diferentes E o físico dele respondeu muito bem E, tipo, foi muito gratificante pra mim Ele chegar pra mim e falar Pô, tenente, vamos fazer a preparação Quero seguir o que você passar Monta a dieta e monta a finalização Moral, hein? Né, pô? Tipo, eu ficava... Pô, pra mim, eu nem dormia no dia, cara Quando ele chegou pra... Que eu não ia falar Pô, Big Jeff, faz isso, faz aquilo Tá no Insta aqui do... Então, pra mim, ter a confiança do cara, cara O cara tem bagagem, entendeu? O cara vai ouvir um cara novo Que tá chegando agora O cara é muito maior que eu Muito mais antigo que eu no esporte Eu vou ficar dando pitaco O dia que ele falou pra eu montar a dieta dele, cara Foi o dia mais feliz da minha vida Caralho E assim, caramba Vou preparar o Big Jeff E a gente foi pro Pit Pit E todo mundo reconheceu a diferença Pô, o Big Jeff chegou... Chegou seco Chegou com a cintura amarrada Em relação ao que ele tava antes Que era o que reclamavam Pô, a perna dele tava... Como que tava, cara? É, estralada Isso aí foi antes De começar a preparação Ah, tá Como é que era o protocolo do... É um de cada que tinha pra tomar E tomava Outro E o que eu faço na aplicação Um de cada Pô E o bicho não sente dor não, mano Sente dor não O bicho é... É bravo O Big Jeff é muito bravo, cara É muito engraçado Pô, e até... E até a gente vai falar Do mesmo jeito Parece um cara bruto O cara é uma pessoa doce, entendeu? Ele é tranquilo É um amigo, mano O cara me dá conselho O cara... Trombou ele lá na... Pô, mano O cara é... Gente boa Chego e fico até emocionado O cara é meu irmãozão mesmo Meu irmão mais velho, entendeu? O cara se preocupa comigo Quando eu não tô conseguindo Entreinar ele Pô, Tenente Tá vagabundo, hein? Porra, não quer saber De mais nada Tá puxando de orelha Mas... Pô, quando eu não tô bem Também ele percebe Pô, vai tomar um banho Porque eu fico doente direto, né, cara? Tipo, assim Eu fico resfriado Nessa correria De virar a noite Fazendo ajuste de dieta Finalização Esse trampo doido seu aí Porra, Tenente Empenhado Vai tomar um banhzinho de pipoca Pô, tá ficando doente direto Aqui, eu mandei um... Mandei o vídeo dele Da finalização Como ele tava, cara É isso Porque... Tanto que chamaram ele pro primeiro... Lembra que chamaram ele No confronto primeiro? Esse é o que o Pérez ganhou? É, só que ele... Pois ele é limitado Ele tem uma lesão Então ele não conseguiu aposar Até o Emanuel da Moscão Que já avisou, falou Cara, a gente botou ele pra trás Por causa da pose Não dá pra um pro Tá com uma pose dessa Mas é que ele não consegue Erguer muito? Não, não consegue expandir Porque ele tem o ombro lesionado São 30 anos de treino pesado, cara E aquele vídeo que fizeram Brincando, ó O Big Jeff treinando com a perna Mano, ele treina muito pesado Treina correto Olha Mano, ele foi ao vivo A gente pegou dois quartos Que eu tava roncando pra caramba Ele não tava conseguindo dormir Aí mandou pro quarto da frente Mas como ele tava, mano Na pele Era uma refeição Aquecia Eu ajustava a próxima refeição De acordo com a resposta Que ele tinha E ele gostou pra caramba Foi maneiro pra caramba Pena que a gente não registrou Não tinha câmera mesmo Não tinha ninguém pra registrar Mas pô, ia ficar guardando Na história, pô Cara, o glúteo fibrando Muito maturado o shape dele, né? Tava, cara E a finalização foi perfeita Foi tipo minha Foi meu mestrado do coach Foi finalizar o Big Jeff Assim como eu diria É, você já finalizou Um Open Pro, cara Tem cara que não pega Tem cara que não pega Um cara desse Não tem coragem de fazer, pô É um filme ao vivo Entendeu? É, o cara passa a vida inteira dele Na carreira dele de coach E não pega um desafio desse Pra mim foi minha pós-graduação Meu mestrado do coach Foi finalizar o Big Jeff E ter o respeito dele Entendeu? E a confiança E foi o melhor físico dele aí, pô Ele ficou em quinto, né? É, ficou em quinto Só que chamaram o primeiro confronto Aí, tipo, quando ele pousou Não conseguiu pousar Já foram descendo ele Aí botaram ele E ele foi o único que aguentou Tanto que botaram ele até O balestrinho pra Pra confrontar Não foi porque foram descendo ele não Foi perguntar O Emmanuel perguntou Pô, vocês estão aguentando pousar? Porque era tipo um show pro E a galera queria ver pousando Os caras já estavam cansados O Big Jeff pousou até o final Ele pousou em todos os confrontos, pô Caramba E ele é o mais velho dali, né, cara? É Casca E a gente queria É 44? É 46, né? 46 46 anos ele tem, mano? Porra, mano Tá no formal Tá igual o vinho E treina firme, né? Porra Isso é louco Pô, eu tentei treinar com ele Ele fala Tipo, eu não dava com ele Ele treina à noite, né? E eu tava indo de madrugada Treinar com o Zé Aí eu tava uma época na Marinha Que eu não tava conseguindo Mandar pra uma missão Da Operação Verão Das lanchas e tal E era muito cedo Que eu tinha que estar lá Não tava conseguindo ir Não tinha lugar para parar carro também Não tava conseguindo ir de manhã A Big Jeff Vem, Tenente Treinar comigo Tá vagabundo Primeiro treino que eu fui lá De noite com ele Vomitei pra caralho Mas será que uma vez E a hora que você for Acho que tem uma história De um Não sei se é verdade isso aí, cara Um brother meu De um grupo No WhatsApp Falou que um maluco Se meteu a treinar com ele E chamaram a ambulância lá Na radar Porra, eu não sei Só que eu vomito Quando eu treino com ele, pô Ele, porra, Tenente Tá muito vagabundo Tipo, o cara passou tão mal Caralho Mas é, mano Que ele é, tipo É muita carga E muita repetição, pô Não tem bagulhinho De meia repetição, não É repetição completa, cara Ele faz exercício direito Entendeu? Ele só não faz O que ele é limitado Tipo, o supino Ele evita fazer Por causa do ombro Mas o resto, mano Ele começa O dorsal dele é remada É remada ali É remada pra caralho Remada pra caralho Eu não, primeiro eu faço Eu separo, né Faço remada e puxada Ele não, mano Começa já na Não tem mimimi É sem mimimi mesmo Já começa por É remada com muito peso E é isso Mas por gostão do trabalho Pô, ele respeita o meu trabalho Segue o que eu passo Às vezes ele fala Pô, Tenente, bota mais comida aí E pra ele é tudo novo, né, cara Eu faço refeição Pô, em forma de De lanche Ele não tava acostumado com isso E é um cara que precisa De muita droga Pra segurar isso tudo Ou como é que você Tá protocolando com ele? Cara, tipo Deixa eu ver Pra Outra coisa Ah, não usa Não usa GH É, não usa Não usa GH Olha a pele como ele tá, pô Fibrando o glúteo, cara Não, já usou Em alguns períodos Mas agora não tá usando GH E o GH que ele teve acesso também Era do Hormothrop Bergamo É o mais simples Do de farmácia E quando é de verdade, né É É É o que falam Do SUS Entendeu? O que faltou no Big Jeff Foi investimento E começado antes Assim Ter te dado oportunidade antes Porque ele é um cara Que treina a vida toda Ele sempre treinou Tipo Até na época Ele não fazia dieta Que ele ia pra sair Bebia, assim Tipo, ele falava Que treinava no dia seguinte O dia que ele mais Ficou sem treinar Foi dois dias Daí que ele falou Pô, bati o meu recorde De não treinar dois dias Isso é louco Sem treinar Mas ele começou a competir tarde também, né Começou tarde, pô Ele começou depois de mim Ele ganhou o Arnold Com 40 anos Se tivesse começado ali O Arnold Classic Que ele ia Quer dizer Não tem Não tem Deixa Ai Vermita Com 60 anos Que eles mengenam Quem é da Obrigado.